Oi, suas lindas! Hoje eu vim trazer um vídeo pra mostrar o que eu carrego na minha necessaire de maquiagem. Minha filha, essa bichinha que anda comigo o dia inteiro, quando eu tô, tipo, vou pra rua, vou resolver problemas o dia inteiro, eu sempre tenho ela, sempre carrego uma necessaire com as maquiagens básicas, assim, mas que dá pra fazer uma make completa. Então, se eu saio na correria, por exemplo, eu tenho aqui os produtinhos pra fazer uma make completa ou no banheiro, ou no carro, ou retoco durante o dia. Eu sempre, gente, eu gosto de dar aqueles retoques, vamos supor que você tem dois, três compromissos durante o dia, ou se você trabalha fora, e aí lá no seu serviço você não vai em casa, porque na verdade eu não tiro a maquiagem completa durante o dia e faço outro, não. Eu dou aqueles retoques, minha filha, básicos, e a gente parece pleno o quê? O dia inteiro, porque eu não sou obrigada. Eu vou ensinar pra vocês também como que eu retoco a minha maquiagem, que é coisa bem simplesinha mesmo, mas dá muita diferença e a gente fica linda o dia inteiro. Então, bora fazer esse passo a passo comigo. Vou começar, então, preparando a pele. Vou começar com o primer, esse aqui da GOSH. Eu amo ele, porque ele tem um tonzinho, meio cor da pele, aí a gente passa o primer, minimiza os poros, e ainda dá tipo um blur, sabe, na pele. Mas aí minha mãe fala, Fernanda, você carrega estando de maquiagem. Falei, minha filha, várias coisas podem acontecer durante o dia, ou uma reunião, ou um encontro inesperado com uma pessoa. É impressionante, quando a gente sai arregaçada, minha filha, sempre tem um encontro inesperado ali. Agora, se você, por exemplo, tá de olho num boy, ou tá solteira aí na balada também, às vezes o boy fala que vai passar no seu serviço, você vai lá no banheiro, dá aquela retocada na sua cara, entendeu? Eu acho que vale a pena, é válido. Bom, então eu já passei o primer, eu amo esse primer. Gente, a pele fica lisinha. Eu recebi dessa marca, GOSH, e eu nunca tinha usado. E quando acabar, com certeza, eu vou comprar outro, porque eu gostei demais. De base, eu levo esse BB Cream aqui da Latica, porque ele tem protetor solar, então o fator de proteção dele é 44. E eu acho que ele fica tão bonito da pele, eu gosto muito do acabamento, sabe, que é uma base leve, mas com cobertura boa. E eu levo sempre uma esponjinha, e vou aplicar por todo o rosto, dando batidinhas. Já demos um tapa nessas olheiras, agora eu vou pro corretivo. Essa necessaire que eu tenho, ela é super antiga, eu ganhei, tipo, eu recebi de alguma empresa, que eu não lembro qual, gente, e ela é muito boa. Olha, só que ela tá um pouco suja, tá precisando de uma lavadinha, né, eu tô levando esse corretivo aqui. Eu sempre levo esses dois, porque quando eu quero um acabamento mais leve, por exemplo, durante o dia, eu passo esse da Natura, apesar que ele tem uma cobertura muito maravilhosa, mas quando eu quero, tipo, aquela cobertura, o dia que eu tô com muita olheira, aí eu uso esse aqui da Tarte. Hoje eu vou usar esse aqui da Natura, eu amo ele, gente, Natura Aquarela. Minha cor é a Claro 24. Daí eu passo aqui nos olheiros. Olha pra você ver como é que já deu um tchan, né, gente? Tipo assim, tirou aquela cara de morta. Por isso que eu sempre falo, a mulher tem que ser veidosa. Não que tem que sair rebocada, mas pelo menos um tapa, sabe, pra mostrar que levantou, lavou o rosto, teve um cuidado. Eu acho importante demais. Não precisa ser muita coisa. Igual aqui eu vou fazer uma make completinha e tal, mas você pode fazer isso aqui, um pozinho, um blush, um rímel. Tá perfeito um batonzinho, sabe? Eu sempre falo isso nos meus stories, que a gente tem que se amar, sabe? Gostar da gente, tipo, levantar, lavar o rosto, passar um make, um BB Cream com cor. Não que a gente tem que sair maquiada. Quem não gosta, não tem que sair, né? Mas eu acho importante, sabe? Não sei. Minha opinião. Agora o pozinho. Eu levo comigo esse aqui, que é o meu pó preferido pra durabilidade da maquiagem. O que que acontece? Esse pó que dá maqui, é tipo um primer também. Então ele dura muito, muito mesmo. Até na academia, quando eu passo BB Cream, eu passo ele e minha maquiagem, ela não sai, sabe? Não fica derretendo. A única coisa negativa desse pó que eu acho, é que à noite, se você tirar foto com flash, ele estoura. Então eu uso ele pro dia. Mas ele é muito fininho, gente. Vocês não tem noção. E a pele dura demais e não fica carregada. Então eu passo com uma esponjinha no rosto todo. Lembrando que é dando batidinhas com a esponja, não é arrastando, tá? Pele mega selada e a pele fica tipo aveludada. Ele é muito bom mesmo. Agora a gente vai pra quê? Normalmente, eu não faço contorno de dia. Quando eu tenho algum compromisso de dia, é muito raro eu fazer contorno. Mas eu levo. Eu levo esse aqui, da Bruna Tavares. Vou colocar na descrição do vídeo aqui, todos os produtos que eu tô usando, tá? Mas ele é um contorno super levinho. Eu vou fazer aqui, mas de toda forma, quando eu faço contorno pro dia, é bem levinho. E esse tom desse contorno da Bruna Tavares, ele é muito perfeito, que ele não marca. Só dá sombra mesmo pro meu rosto. Então esse é o melhor contorno que eu já tive, pra falar a verdade. Então com o pincel fofinho, com esse pincel aqui, ele é um velho pra caramba. Eu uso o contorno, blush e tudo, tá? E aí eu passo aqui, aqui bem pouco também, só pra dar aquele... Voltar a sombra pro meu rosto. Com esse próprio pincel eu faço assim, ó. E aí eu passo aqui nas narebas. Olha aqui, eu faço assim, só pra dar uma sombra no olho. Isso é marido, gente, parece que a gente esfumou, sabe? Só você passar aqui, ó, com a mão levinha, que aí ele esfuma praticidade e a gente vê por aqui. Olha como é que já deu uma sombrinha no olho. Agora vamos pro blush. O blush que eu carrego, eu acho que vocês já estão cansadas de ver. É verdade. Esse aqui da Ruby Rose, que na verdade não é um blush, só um iluminador, 5 em 1. Então, às vezes, quando eu tô com muita pressa, eu passo ele mesmo como blush e iluminador. Ou se não, eu carrego um iluminador também, da Mari Maria. Às vezes, gente, do nada, eu pego minha necessária e troco os produtos, sabe? Mas eu deixo um tempão, assim, e depois eu vou trocando. Às vezes eu quero trocar de produto, eu quero colocar um produto novo. Mas esse aqui tem um tempinho já que eu tô usando eles aqui. E aí, aqui, olha, eu misturo esses aqui de baixo, passo aqui, como blush, com o próprio pincel. Carinha de saúde. E aí? E aí? Eu pego ou com o dedo, ou se não, com a pontinha do pincel, esse iluminador, e passo aqui. Ou se não, se eu tiver querendo um glow ainda mais potente, eu pego da Mari Maria. Esse aqui, deixa eu ver qual que eu... Esse aqui é o Luna. Ele é lindo, lindo mesmo. Só que ele é mais douradinho, tá vendo? Vou passar aqui um pouquinho pra vocês verem. Aí eu passo com o dedo mesmo. Só mais no topinho da bochecha. Pronto! E agora, José? Não sei. Agora eu vou pegar... Ah, eu levo também essa paletinha de sombras. Mas é muito raro eu passar sombra assim. Muito raro mesmo. Eu levo essa aqui, olha, da Ruby Rose, que é uma paletinha pequenininha. E aí tem vários tons necessários pra gente fazer uma maquiagem. Aí eu põe dois pincéis aqui, tá vendo? Mas é muito raro eu usar mesmo. Normalmente, eu pego com o iluminador, se eu quero iluminar, eu pego com o iluminador, eu passo aqui com o dedo mesmo, que é meio que na correria que a gente arruma, né? No carro ou no lugar. Olha lá como é que já dá um glowzinho. Fica lindo. Tá vendo? Só uma iluminada. Na sobrancelha eu levo esse aqui, que é um lápis da The Balm. Que ele é muito bom. Só que eu gostava mais do outro lápis. Eles me mandaram dois, sabe? Essa marca. Essa aqui é a Dark Brown, mas a outra cor é tipo um tom abaixo. Eu vou procurar e deixo aqui pra vocês. Eu achava que dava mais certo pro meu tom, sabe? Mas esse aqui também é ótimo. Porque é bem prático. A gente vai só esfumando com a mão muito levinha, as falhinhas. E eu amo, na verdade, essa escovinha que vem aqui do outro lado. Que aí pinteia e esfuma ao mesmo tempo. Quem tem perigo da sobrancelha ficar marcada. E como é só um lápis, ocupa menos espaço na necessaire. Pra sobrancelha, eu tenho também isso aqui, olha. Mas é muito raro eu usar, vou ser sincera. Da quem diz Berenice. Mas eu acho, tipo assim, porque durante o dia eu não uso muito isso não. Na sobrancelha, assim, não. Eu esqueço. Ele é tipo um gelzinho, mas é bom pra usar. Esse é clarita, que é a cor. Pra deixar o pelinho no lugar, sabe? Mas é bom passar isso aqui. Eu tinha até esquecido que tava na minha necessaire. Eu uso muito um da MAC. Que ele dá, tipo, faz tipo umas luzes na sobrancelha. Só que eu não ponho na minha necessaire, não. Outra coisa que eu, nos olhos, gente, tipo, se necessário, eu tenho, tipo, esse pincelzinho e a gente faz um esfumado, sabe? Mas normalmente eu não faço, não. Agora vamos lá. Eu tenho também máscara de cílios. Eu levo essa aqui da Mari Maria, que está acabada. Olha isso aqui, ela tá até descascando de tanto que eu uso ela. Inclusive até a máscara de cílios mesmo tá praticamente acabando. Mas eu amo essa máscara. Ô, máscara de cílios. Eu não saio sem, mas assim, nunca. Eu acho que a gente, eu fico com cara de sono. Vocês estão muito ansiosinho? Deixa aqui abaixo se você sair sem máscara de cílios. Eu sei que várias pessoas saem, assim, mas eu não sei, gente. Eu me sinto muito... Parecendo que eu tô dormindo. Quando eu vou na academia, por exemplo, aí eu vou sair correndo e esqueço de passar. Porque até pra academia eu passo. Só que é a prova d'água, né? Pra não ficar igual. Morrei aqui e aqui. Sempre faço isso, tô até acostumada. Daqui a pouco eu vou limpar. Tem que esperar secar pra não manchar. Aqui abaixo, normalmente também, quando é de dia, eu não passo lápis não. Mas eu levo esse lápis aqui, que tá, tipo, bem gigante. Quando eu passo ele, eu só passo um pouquinho aqui, olha, no cantinho externo. E esfumo com o pincelzinho que eu levo, assim, de esfumar, de precisão. Esse aqui é da Macrillan, B907. Aí eu só, tipo, esfumo. E depois venho e selo com uma sombra. Ou se não, selo com o contorno mesmo. Só pra durar, né? Pronto. Agora eu passo máscara de cílios embaixo. Eu amo máscara de cílios seca. Tipo, mais velha também, mais sequinha. Porque borra menos. Apesar que eu borrei as quinhas, borra menos. Aí eu pego esse aqui, olha, da escovar a sobrancelha. E quando ele seca lá, olha, saiu. É só fazer assim, que ele tira. O erro da gente é vir na hora que a gente tem... Eu tinha essa maninha de já passar o dedo, né? E aí borrava tudo. Bom, levo também delineador. Porque eu amo delinear do gatinho, mas nem sempre eu uso. Esse aqui é da Miss Rosé. E o que mais? Ah, esse aqui eu levo também, olha. Mas esse aqui, tem um tempinho que eu não uso ele também. Isso aqui é tipo uma água termal. Água dermatológica da Profuse. Só que quando eu carregava na Necessaire, tem um tempinho que eu carreguei essa máscara de cílios aqui da Mari Maria. Ela não é a prova d'água, sabe? Isso aqui, água termal, a gente tem que passar quando tiver com máscara de cílios a prova d'água. Ou antes de passar máscara de cílios. E é bom pra... Ela não tem um cheirinho muito bom. Mas eu carrego ela porque ela é pequenininha e eu ganhei... É a moça grátis, olha. E é bom até pro calor. Às vezes tá muito calor, aí você quer refrescar e bate. E também, gente, essas águas, assim, é muito bom a gente passar no rosto durante o dia. Principalmente, por exemplo, pra deixar a maquiagem um pouco mais leve. Porque a nossa pele precisa de hidratação o tempo inteiro. E aí, ela vai sugando e a pele vai ficando mais hidratada. E a maquiagem não fica tão carregada, entendeu? Então é bom levar isso aqui. O que mais que eu levo? Ah, isso aqui, olha. Ai! Esse balma aqui... Balma. Esse balma aqui eu levo sempre. Eu gosto. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é antigo. Tem tão restinho de batom aqui. Eu gosto. Recebi... Não, tem muito tempo. Da maquiagem, adoro. O batom que tá na minha necessaire, esse aqui da Maybelline. Que é um lápis, na verdade. Eu gosto dessa cor, que é bem natural mesmo. É assim e pronto o nome desse lápis. Amo esse lápis. E aí, eu passo um gloss por cima ou não. Depende do quê? Do meu humor. Normalmente, eu passo um gloss, que eu amo. Tem dois aqui, ó. Esse aqui eu coloquei essa semana. Que eu recebi da Bruna Tavares. Tavares, esse gloss aqui. E esse aqui da Mari Maria também, que eu sempre ando com ele. Mas eu vou passar esse aqui, que eu nunca passei com vocês. Olha que maravilhoso, gente. É muito perfeito esse gloss. Esse aqui é o gloss cristal. Ele tem umas partículas de brilho. Amo! Eu tô na vibe de gloss real. Quem me segue no Instagram vê, gente. Tô passando tanto gloss. Vocês vão ter noção. O que mais que tem, gente? Esse perfuminho aqui, da Natura. Que eu ganhei deles também. E eu achei ele bonitinho. Ele é pequenininho, sabe? E eu acho o cheiro muito gostoso. Sabe o que ele... Eu espirrei no outro lugar. É... Falei na minha boca. Tipo cheirinho de banho. Pra gente ficar, tipo, perfumado o dia inteiro. Então sentiu que não tá tão assim, hein? Dá uma ticadinha aqui. Tem a pinça, que toda mulher tem que ter na bolsa pra tirar aqueles pelinhos indesejados. E uma lixinha. Bom, agora dicas pra retocar e ficar plena o dia inteiro. Então normalmente quando eu saio de manhã e volto só à noite, né? Passa o dia. Ou quem trabalha o dia inteiro também. Chega, tipo, no meio do dia, lá pro meio dia, a gente fica meio opaca. Ou às vezes vem um pouquinho de olheira. Tira o brilho, porque atende demais telefones. Então pra gente parecer que tá maquiou naquele momento, eu não tiro a maquiagem toda e faço outra. JP1. Eu vou fazer uns retoques. Eu tenho isso aqui, gente, que eu quero indicar. Que é meu xodó real. Eu uso isso aqui sempre. Praticamente todo dia. Pra retocar a maquiagem. Ele é um protetor solar em pó, com cor, tá? É um pozinho. A marca é Cosmoblock Color. Essa cor é a beige. Então ele é um pozinho com cor. E fator de proteção 65. Só que quando eu saio de casa, eu já tenho meu passo a passo de cuidados com a pele. Então tem até um vídeo aqui que eu vou deixar no canal pra vocês. Que é o protetor solar, meus hidratantes e tal. Isso aí eu já passo em casa mesmo. E aí eu passo isso aqui só no meio do dia. Que aí eu vou retocar minha proteção solar. E vou retocar minha maquiagem. Gente, passo isso aqui. Tem uma cobertura muito maravilhosa. E ele deixa a pele tipo um blur mesmo. Eu faço assim. Quando dá mais ou menos meio dia, eu pego com a esponjinha. Passo, por exemplo, na olheira. Olha a cobertura dele. E como o pó que a gente passou. Por isso que eu gosto de passar pó translúcido. Aquele da MAC. Ou o pó translúcido que você tiver. Ele é muito fininho. Então ele não carrega a pele. Daí tipo, a gente passa esse pó no meio do dia. E não vai carregar a sua maquiagem. E aí eu passo aonde eu quero passar. E aí se necessário, passo aqui também. Depois vem. Só retoco o blush. Pra deixar a cara coradinha de novo. Você pode pegar esse iluminador e passar. Ou o iluminador que você tiver. Passa o iluminador e um botãozinho. E estamos o quê? Pleno de novo. Então assim, são diquinhas muito básicas. Esse pó eu recebi de uma clínica aqui de Nova Serrana. Vou procurar o Instagram dela. E deixo aqui pra vocês. Às vezes ela até envia. Vou deixar também a marca. Tudo certinho. Acabando esse aqui. Eu já quero comprar outro. Eu gosto muito. E é isso. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, gente. Se vocês gostaram. Isso é muito importante pra mim. Se inscreva no canal. E ative o sininho. Pra receber as notificações. Todas as vezes que eu postar vídeos. Aqui pra vocês. Combinado. E se quiser ficar mais pertinho de mim. Eu vou adorar sua campainha. E vem me seguir no Instagram. Vou deixar aqui. Tá bom? Super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.